Tinta na boca, mãozinhas coloridas. Eles não sabem andar e nem falar. Crianças de seis meses que ainda estão sob olhares atentos dos professores, mas logo os primeiros ensinamentos ganham cores vivas, desenho conhecido. Atividade diferente para os bebês e para os meninos maiores, os exercícios têm um ritmo de brincadeira com reforço de aprendizagem. Rafael, o que parece uma brincadeira é, na verdade, uma forma de aguçar os sentidos, desenvolver a coordenação motora e incentivar a cidadania. E eles assimilaram rapidinho futuros adultos, cidadãos preparados, agora para uma sociedade mais consciente, responsável e justa. Nós inserimos este projeto no calendário da escola para desenvolver com as crianças, desde essa mais tenra idade, o amor pela pátria. E a programação foi voltada para o dia 7 de setembro, feriado nacional do dia da independência do Brasil. Em 1822, Dom Pedro I, então príncipe regente, em meio à pressão das cidades e políticos da época, para que a então colônia de Portugal se tornasse livre. Assim, as margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, foi proclamada a independência do Brasil. O que é o verde do Brasil, Maria? É a mata do Brasil. Eu estou fazendo o Brasil.